Você, Mota, bancada do Agro, tentando reaproximar Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enfim, fortalecimento da oposição, né? É muita fofoca, Caniato. Eu não vejo nada demais na existência de projetos políticos distintos dentro da direita. Pelo contrário, eu acho isso uma coisa muito positiva. Isso é um sinal de amadurecimento, é um sinal que nós temos pessoas dispostas a ocupar espaço. O Brasil tem problemas gravíssimos. Esse não é um deles. Eu não acho nem que isso seja um problema eleitoral. A eleição é só em 2026, minha gente. Nós precisamos de um batalhão, de uma esquadra, de uma flotilha de políticos corajosos e preparados para recolocar essa nação no caminho certo. Eu acho muito bom que existam muitos políticos dispostos para essa missão. E a política tem as suas acomodações, os seus movimentos. Até 2026, muita coisa vai acontecer e vai mudar. E aí Vamos lá.